E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Obrigado pelos 262 inscritos. Estou muito contente de ter vocês inscritos no meu canal. Estou gostando muito aí dos comentários. Tá, meus amigos? Gente, hoje eu vou falar aqui sobre uma live que eu estou pretendendo fazer. Porque amanhã, a partir das duas horas, é lá no Parque da Mina. Tá, meus amigos? No Parque da Mina é um bairro que tem um campo de futebol. É um campo de futebol que a gente disputa vários campeonatos, vários festivais. E eu estou participando aí, disputando os campeonatos, como eu falei no outro vídeo. E assim como as pessoas, né, o YouTube liberou aí pra bastante gente aí fazer live, fazer, né, representar aí o seu trabalho ao vivo, eu estou aproveitando essa oportunidade de fazer e fazer essa live. É uma live bastante diferente, né? Eu acredito que vocês vão gostar muito dessa live. Não é uma live melhor do que a de ninguém, mas é o que eu estou podendo, é o que eu estou podendo fazer, sim. Por enquanto, tá, meus amigos? Os finais de semana, isso não quer dizer que eu não posso fazer outra live diferente. Mas, por enquanto, os finais de semana eu vou postar aí, né, fazer uma live ao vivo aí, dependente. Dependendo aí do local, dependendo do horário. Para mostrar um pouquinho aí do nosso esporte aqui na cidade de Araçarigama. É um trabalho muito legal, que eu gosto de praticar. E eu acredito que vários jovens aí, também muitos jovens aí, e até outras idades também gostam do futebol. O futebol traz muitas coisas boas para as pessoas, tanto jovens quanto as pessoas mais de idade. De todas as idades, né, gente? E eu convido vocês aí, todos vocês que é inscrito no meu canal e que também não é inscrito para vir assistir a minha live, gente. Sei lá, vocês podem estar deixando bastante like, bastante comentário. Eu não sei se eu vou ter muito tempo, gente, para poder estar conversando assim com vocês, né? Mas eu vou estar de olho em todos os comentários e de quem entrar na live, tá, gente? E assim, eu prometo, gente, não mudar com meus vídeos, né? Não mudar com meus vídeos, assim, mostrando o meu trabalho, no meu dia a dia, digamos. Eu estou viajando, estou trabalhando, fazer meus outros tipos de trabalho, que é meus outros conteúdos. Eu não vou deixar de estar divulgando aí no meu canal, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acredito que vocês também estão gostando desse tipo de conteúdo. Mas, no final de semana, eu posso até trazer outro tipo de vídeo também, sem ser uma live de futebol, porque eu posso trazer também, dependendo de outro tipo de live. E quando eu for fazer esses outros tipos de live, a não ser o futebol, eu aviso para, né, vou estar divulgando aí um vídeo no canal, para vocês ficarem sabendo os horários aí, que vai ser as minhas lives. E é isso aí, rapaziada. Vocês não se esqueçam aí de deixar aí o seu joinha, deixar o seu comentário, e também dizer aí se vocês querem realmente que eu faça esse tipo de trabalho todos os fins de semana, tá? Se vocês quiserem aí um vídeo diferente, né, de uma paisagem, conhecer outros... Uns vídeos aí que cabem aí no meu conhecimento, gente, para estar mostrando para vocês, vocês podem estar pedindo aí nos comentários, o que é aquele vídeo, ou que eu repito aquele vídeo para vocês aí, tá, gente? Mas, gente, não se esqueça de entrar na minha live, para estar dando uma força para mim, tá, meus amigos? E é isso aí, até o próximo vídeo. E outra coisa que eu esqueci de avisar, gente, os jogos vai ser a partir das duas horas, tá, gente? A partir das duas horas. Não esqueça de compartilhar essa live para seus amigos, beleza, meus amigos? E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fica todos com Deus.